A graça e a paz do Senhor Jesus, convido você a orar comigo o Salmo de número 12, que diz assim Salva-nos Senhor, porque não há quem seja piedoso, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos, os lábios são nossos, quem é o Senhor contra nós, sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e dos gemidos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor. E porém assalvo aquele que anseia por isso. As palavras do Senhor são puras, prata refinada, em forno de barro, depurada sete vezes. Sim, Senhor, Tu nos guardarás, Tu nos livrarás dessa geração para sempre. Os perversos andam por toda parte, quando aquilo que não presta é exaltado entre os filhos dos homens. Salva-nos, ó Senhor. Oremos a Deus. Amado Deus, querido Pai. O Senhor é o Deus de toda a verdade, de toda a justiça. O Senhor é fiel, o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor é amor. Dá-nos a graça, ó Deus, de conhecer a Ti. E que o Senhor nos livre dos homens maus e perversos, de toda falsidade e mentira, porque o Senhor, ó Deus, atende a oração do Teu povo, dos Teus filhos. Atende misericórdia, Pai. Obrigado, porque o Senhor ouve, Senhor, as nossas orações. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Abençoa, Deus, a nossa nação, as nossas famílias, as nossas igrejas e cidade, Pai. No nome do Senhor Jesus, que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.